Música Oi gente, bem-visa, só vai para você ver a bolada mais um coletivo diário A gente não se diz a gente tem algo aí que é tanto que tem novas, mas é vez Vou tá pedindo a expulsão de Flashline Algo aí que tá incomodando realmente E foi por uma atitude dela, cara, que não foi muito bem aceita aqui fora, tá? A gente mais nada eu quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva neste canal e compartilhe o link da notícia Para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do Big Brother Brasil Para quem acompanhou a festa ontem Viu que Flashline não estava bebendo Até um certo momento que as amigas Yves e Mari A insistiram para que ela também bebesse, se divertisse Afinal a gente já está aí na reta final do Big Brother Brasil Ela estava proibida pelos médicos de beber Mas ainda assim ela chegou e se responsabilizou Por beber e por qualquer consequência desta bebedeira Mari foi a coadjuvante dela que também estava junto nesse momento Então Flashline começou a beber E quando deu o final da festa Tanto ela como Yves e Mari não queriam sair da festa Inclusive teve vários sinais aí Com perca de estalecas Flashline se enrolou no pano Mas as amigas aí, a Yves e a Mari cuidaram dela E quando elas entraram No momento que ela estava ali com a Yves Ela começou a querer fazer xixi E ela já estava fora E acabou fazendo xixi aí no tapete da sala Lá no Big Brother Brasil É uma infração Mas segundo o Big Brother Brasil A regulamentação Isso apenas causa punição E não expulsão de ninguém Por fazer necessidades xixiológicas Em lugares não apropriados Eu acho que é a perca de 500 estalecas Se eu não estou enganado Provavelmente o Thiago Leifert Vai dar um expulso em Flashline Ao vivo Ou já deve ter dado Tá gente Enfim A questão é que o público aqui fora Não está curtindo essa postura aí da Flashline Ou seja Ela conseguiu talvez Perder algum favoritismo Que ela já vinha conquistado Ao longo dessas últimas semanas Ela conseguiu perder aí um dia E vocês já indicaram O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe Fique ligado no nosso canal Qualquer momento a gente volta Hoje tem prova do líder E a gente vai estar fazendo a cobertura completa Aqui no FTV Angolana Beijo Tchau